Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago aquela resenha completinha da paleta de corretivo de 6 cores da Ruby Rosa O último lançamento deles, se eu não me engano eles lançaram 2 Foi essa menorzinha com 6 cores e tem uma de 12 cores Eu não sei se eles lançaram também, tá gente? Eu andei pesquisando e eu vi dessa e achei bem legal também Então, o vídeo de hoje é sobre essa paletinha Então vocês querem saber tudo o que eu acho sobre ela? Vem comigo! Bem, gente, essa paletinha eu super gostei dela, assim, quando eu vi Eu, ai meu Deus, preciso testar essa paleta Por que eu preciso testar? Porque eu virei a louca da maquiagem barata, gente Agora a pessoa não pode ver nada Até 10 reais a pessoa pensa Tem que levar Até 20 reais, gente, eu não penso duas vezes não Eu compro Passou de 20 a gente já começa a pensar um pouquinho, né? Mas quando eu vi no Instagram da marca, se eu não me engano Eu quis muito testar, tanto que eu comprei O primer que eles lançaram pra pele Comprei o primer de sombra Comprei essa paletinha E as bases, né? Comprei mais duas Porque a pessoa tava precisando achar uma cor ideal pra tua pele, né? Mas, voltando aqui a paletinha Vamos começar pelo tópico de Embalagem e apresentação Gente, eu adorei essa embalagenzinha Achei super fofa Mostrando aqui onde você tem que contornar E iluminar Achei muito, muito legal Tá? Essa minha cor é a médium Se eu não me engano São mais três cores São quatro cores de paletas no total Ou três cores Essa seria o último tom A gente tem a 01, a 02, a 03 A 03 é a médium A 02 é a late A 01 eu não sei, tá, gente? Eu procurei, mas não achei a informação Mas eu não sei Mas são essas coisas E eu achei super legal Você conseguir ver as cores do produto Nitidamente na embalagem, tá? A embalagem é de plástico com acrílico Eu acho que é acrílico Toda ela de acrílico É bem legalzinha, ó Não cai o produto Tá? Então, nota 5 pra embalagem O segundo tópico é textura e aplicação Bem, a textura dela é cremosa, né? É um corretivo cremosinho Passar aqui pra vocês poderem ver, ó Ele se torna um creme na pele, tá? E eu achei a aplicação super fácil Mas desde que estou aqui de cara limpa Pra vocês verem a aplicação desse produto Bem, gente, eu escolhi essa cor por quê? Tem o laranja, que eu uso muito O amarelo, que eu também uso O tom de bege, médio E três tons de contorno, tá? Que dá aqui pra fazer o contorno Rafa, você vai usar contorno? Não Não porque eu só me maquiei Quando eu me maquiei só pra gravar vídeo, gente Eu não faço muita coisa elaborada, não, tá? Então, eu não vou fazer contorno, tá? Mas vou passar aqui o produtinho nos dedos Pra vocês poderem ver Mas vou passar, vou usar três tons desse corretivo Que eu acho que vocês já viram no vídeo de preparação de pele Somente com produtos da Ruby Rose Eu vou passar com o dedo mesmo, tá? Eu vou passar o laranja e o amarelo Tá? Deixa eu passar o laranja em um olho Eu gosto de fazer esse formatozinho de triângulo aqui, ó Parece assim, um triângulo perfeito E, ó, batidinhas Em cima da pálpebra, assim, porque ela tá da mesma cor da minha olheira Então, você camufla os dois Então, desse lado eu vou fazer com o laranja e desse lado com o amarelo, tá? Vou passar o laranja aqui, ó Dando batidinhas E do outro lado eu vou fazer também com o dedo, mas com a cor amarela Tá? Ó Agora eu vou vir com o tom do bege pra camuflar E eu vou usar um pincelzinho de corretivo Gente, um lado camuflado Agora vamos camuflar o lado amarelo Pronto, gente Olha aí a diferença O lado laranja, a camuflagem não com... O tom de médio da paleta não ficou bom Porque ele é bem pigmentado, o laranja é bem pigmentado E o bege deles é bem fraquinho Agora no lado amarelo eu achei que camuflou legal Que ficou legal E Rafa, quando você usa a camuflagem laranja e quando você usa a camuflagem amarela? Quando a minha olheira, minhas manchas estão muito, 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 muito arruxadas Muito amarronzadas, muito forte Eu uso o laranja Quando tá fraquinha Quando tá fraquinha eu uso o amarelo Tá? E aí eu passo menos produto Camuflo, assim, pro dia a dia mesmo Maquiagem bem pro dia a dia Eu uso o amarelo E uma mais maquiagem que eu sei que vai... Eu vou precisar de uma camuflagem mais forte Eu uso o laranja Agora eu vou fazer a minha pele Terminar aqui a minha pele E volto pra continuar a resenha com vocês Então, gente, vocês viram aí, né? Que eu mostrei a textura e a aplicação Aplicando, né? Com o dedinho pra vocês É muito fácil a aplicação Nota 5 Terceiro tópico é pigmentação e cobertura Gente, a pigmentação é maravilhosa Vocês viram que o laranja Cobriu rapidamente as imperfeições As oleiras, as mochinhas E o amarelo também E depois eu vim camuflando o corretivo com o bege médio Esse não camuflou muito bem Porque ele não é um corretivo pra você camuflar Ele é um corretivo pra você usar ele como corretivo Então ele não é muito pigmentado pra camuflagem Mas como corretivo ele é bom, sim, tá? Então, nota 5 pra pigmentação E cobertura O próximo tópico é fragância O cheirinho é bem gostosinho, gente Tô mostrando sempre aqui Que vocês vão cheirar Vocês vão cheirar Mas o cheiro é bem gostosinho Bem gostosinho, bem suave Não incomoda, não incomoda, não O cheiro não tem aquele cheiro de produto De tipo, 8 reais, não, gente Tem cheiro de produto aí de 50 reais, tá? Muito bom esse cheirinho Não me incomodou em nada Não me incomodou, é óbvio Se é bom não incomoda, né? Ótimo cheirinho Então nota 5 pra fragrância Durabilidade e fixação Bem, gente Durabilidade dura bem Porque você tá passando vários produtos em cima Então ele não vai sair com facilidade Não sai mesmo, tá, gente? Eu fico com essa maquiagem aqui Se deixar o dia inteiro eu tô maquiada, tá? Então é muito boa a durabilidade E a fixação também achei boa De ambos os corretivos Eu achei muito, muito boa mesmo Então nota 5 Gente, esse produto é ótimo Nota 5 Gente, esse produto é ótimo Vale muito, tá? É nota 5 Ruby Rose Brasil Beijo Nota ótima Muito, muito boa mesmo Então durabilidade e fixação Nota 5 Porque realmente O bichinho dura na tua pele E a fixação é ótima, tá? Remoção Gente, como é que você faz a remoção da sua maquiagem? Isso aí vai com você Eu, Rafaela, geralmente passo Um lenço demaquilante Ou um lenço de neném, tá? É o que eu tiver em casa O que tiver aqui dando sopa É o que eu passo Depois eu venho com o removedor Com o demaquilante Passando Por que que primeiro eu passo o lencinho? Pra tirar o excesso Depois do demaquilante Eu vou tirando o que tá na pele E depois eu lavo com um sabonete específico Pro meu tipo de pele É assim que eu faço a limpeza da minha pele Após usar maquiagem E comigo funciona Comigo super resolve Eu não deixo resíduo de maquiagem no meu rosto Tá? Então a remoção desse produtinho É super fácil Com lenço umedecido já sai tudo Tá? Praticamente tudo E eu passo o demaquilante Só pra realmente não deixar nada no meu rosto E finalizo com um sabonete Pra ter certeza que não ficou nada no meu rosto Tá? Então pra remoção Eu anoto assim Porque sai com Nem sim o demaquilante sai, gente Ótimo Preço E o preço, minha amiga? E o preço? O preço é ótimo R$8,00 eu paguei Lá no mercado de armadureira Lá na JM, gente Online tu acha por R$20,00 Mas o frete já fica caro, tá? Vou falar pra tua, amiga Já tá caro Mas Em lojinhas de maquiagem baratinhas Tanto aqui onde eu moro Calcedão de Campo Grande Eu ainda não sei se tem Mas deve ser nessa faixa de R$8,00 Até R$15,00 No Saara Aqui no centro do Rio Pra quem é em São Paulo, amiga Vai pra 25 de março Vai que tu tá perto Eu não tô Se eu tivesse perto, amiga Toda semana eu tava lá Então se eu pudesse Toda semana eu tava no mercado de armadureira Toda semana eu tava no centro da cidade Caçando esses produtos Marca eu não posso Não tem tempo Aqui ó Também aqui ó Então eu paguei R$8,00 Na minha última comprinha No mercado de armadureira E vale muito mais, gente Sinceramente Eu acho que essa palestinha de corretivo Vale até R$20,00 Vale sim, tá? Só não vale comprar online Porque vai pagar frete Mas vale o preço R$8,00 que eu paguei Super bem pago Super bem pago Preço nota 5 Tá? E por último Deixa eu ver aqui Qual é o nosso último tópico É o É o preço mesmo Bem, gente Não só pela avaliação Vocês viram que é um produto Que eu amei É um produto muito bom É... Eu já testei algumas vezes Não é a primeira vez que eu usei aqui É claro No vídeo de preparação de pele Vocês viram Eu tô usando ele direto Toda a minha maquiagem rapidinha Baratinha, rapidinha R$8,00 Vou aonde? Vou em Campo Grande Vou maquiado Passo Vou aonde? Pra academia não Que a pessoa que não se maquia Vai pra academia Não se maquia não Academia não perco meu tempo Maquiando não Não passo nada na cara Só com protetor solar Se o sol tiver Forte a pessoa tá Que vai pra cara branca Com a academia Tem que até comprar um protetor solar Com cor pra não ficar tão branca, né? Mas enfim, gente É... Essa paletinha é mara Eu adorei esse lançamento da Ruby Rose Ah, da Ruby Rose Eu adorei esse lançamento da Ruby Rose O corretivo é muito bom, tá? É... É isso Eu paguei R$8,00 Um ótimo preço É... Como eu disse Vocês podem achar aí Até R$20,00 E vou falar Se vocês não acharem por menos Gente, vale a pena São seis corretivos São três corretivos no caso Né? Que é o laranja, o amarelo E o tom de bege Tem paletinha que tem Corretivo e iluminação Mais clarinha Pra pele branca E os contornos Então vale sim, tá? Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado De mais essa resenha aqui Resenha completinha Fazia tempo que eu não trazia Resenha completinha, né? A pessoa tá com preguiça Só quer trazer resenha rapidinha O ZI Que ela agora Só quer fazer o ZI, né? Que é aquela coisa Papum Rapidinha Ela resolve a vida dela Mas Tá aí mais uma Resenha completinha Pra vocês Com avaliação do produto Um ótimo produto, gente Pra se investir Essa paletinha da Ruby Rose É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo O batom que eu tô usando É o Lê, filha Nude Divino É o lançamento Da Eudora Esse aqui, ó Da linha Diva Matfix Diva Da linha Matfix Mas aí tem vários E essa é da linha Diva Esse nude Maravilhoso Que nem parece Que a bicha tá de batom Mas a bicha tá de batom, tá? Miga, sua louca Todos amam batom, tá bom? Então é isso, meus amores Um beijo Fiquem com Deus Não esquece Deixar aquele curtir aqui pra mim Inscreve-se no canal Pra ficar por dentro dos vídeos E beijo Até o próximo vídeo Tchau